Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí gente, como que vocês estão? Vocês estão bem? Bom gente, no vídeo de hoje Um zonzinho, zonzinho não rola? Tudo zonzinho não rola Enfim, então vamos lá, deixa eu descer aqui ó, escureguemos aí No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma análise do spray da Amense Esse spray da Amense que eu utilizo em vários vídeos e mó galera pede pra mim fazer review dele Mentira, achei que a notificação do Matos, vamos ver Grupo de estudo da faculdade Enfim, vou fazer a resenha, a análise desse spray da Amense Que é o spray que eu utilizo na maioria dos meus vídeos, inclusive que eu estou usando nesse meu cabelitos agora Quem gostou desse cabelo vai ter tutorial em breve, demorou Já tá gravado, só que tutorial de cabelo dá mal trampo editar Então se você quiser saber um pouquinho sobre a análise desse spray aqui é só continuar assistindo ao vídeo, vambora Esse spray aqui da Amense, sinceramente ele é um dos meus preferidos, por quê? Porque ele é praticamente perfeito no que eu preciso Pra quem acompanha já meu canal há bastante tempo, sabe que meu cabelo ele é bem volumoso E eu faço progressivo, e mesmo com a progressiva ele não diminui muito o volume, saca? Então ele continua bem volumoso, então meu cabelo quando eu escovo ele Pra quem quiser aqui no canal tem vários vídeos de novo E eu sempre faço escova e meu cabelo ele precisa de um spray de uma fixação relativamente... Esse é o sonqueiro, lazarenta Meu cabelo precisa de uma fixação bem boa, porque senão meu cabelo ele cai, ele murcha E... tá vendo notificação no whats, caramba aí, essa notificação aqui é importante Ai caramba Ai então, eu preciso que meu cabelo sempre tenha um spray de fixação bem forte Esse spray da Amense, ele me fornece isso muito bem, saca? Tipo, é... eu vou, passo o spray e ele fixa o cabelo Tipo, é bem como se você passasse claro de ovo Porque ele fixa e deixa o seu cabelo no lugar, mano E a fixação dele é bem rápida Ou seja, você vai, passa o spray e ele gruda bem E a questão dele também que é bem boa É que o cheiro dele fica só... Como que eu posso explicar? Fica só tipo durante um pequeno período de tempo Depois o cheiro some Então se você quiser passar algum outro produto no cabelo Tem gente que passa até perfume Não sei se é bom ou ruim, nunca pesquisei É... você pode passar Claro, tem as recomendações aí que vocês se viram e descobram Porque... ou perguntei aí que eu pesquiso e faço vídeo Mas... porque ele não fica com cheiro desagradável Fica um cheirinho bem de leve, tá ligado? Mas é aquele cheiro que é bem tranquilo Não é nada, tipo, que incomoda E com o tempo ele some bem E esse... tem uma controvérsia desse spray Esse spray, mano, se você, ó Meu cabelo, ele fica estático Eu vou mexer Isso aqui, ó Tá do mesmo jeito Essa é a controvérsia dele Se você quer um spray, cara, que... Deixa eu tentar subir esse de pé aqui Hum... melhor assim Se você quer um spray que... Ele... Deixe seu cabelo no lugar Mas também dê a possibilidade de você mudar ele durante o dia Bom, não Não Esse spray aqui, se você passar ele às 8 horas da manhã 10 horas da noite Seu cabelo vai estar do mesmo jeito Claro Como a seguinte controvérsia Seu cabelo vai murchar um pouco Isso é natural Ele é spray, não cimento, entendeu? Nem clara de ovo Mas ele é um spray muito bom, cara Principalmente pelo custo-benefício dele, tá ligado? Esse negócio aqui de 400ml Já começa que pra mim ele dura Aproximadamente uns 8 meses, sério Uns 8 meses daqui usando 3 dias por semana Que é geralmente que eu uso assim no meu cabelo O restante eu tô de boné Ou nem uso spray Só pomadinha mesmo É simples e fácil, saca? É... Você pode conseguir encontrar ele em vários lugares Deve ter na internet pra vender Eu não vou colocar link nem compreender em uma loja Porque eu tenho ninguém me patrocinando Nem tão pouco a própria mente É só que eu gosto muito desse spray E acho que vale a pena É... Falar um pouquinho sobre ele aqui no canal Principalmente que eu uso bastante Então eu recomendo muito Porque a fixação dele é boa E sabe tipo esses penteados que eu sempre faço no meu canal Tipo bem spike Bem pra cima e tal Eu sempre uso a finalização desse spray Porque, claro Eu não testei muitos sprays até hoje Até porque eu não tenho marcas que me enviem sprays Porque meu canal é pequeno Falando nisso, parque Se você não se inscreve Se inscreve aí Deixa o like E me segue nas redes sociais Que ajuda pacas, tá ligado? É... Então... Esse é um dos poucos sprays que eu testei E... Digamos que é o que eu mais gosto Apesar que eu também gosto muito dos sprays da Pum Mitchell Cara, eles são espetaculares Mas enfim, deixei isso pra um próximo vídeo Quem sabe Demorou? É nóis Bom, então foi isso gente Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo bem breve Tals Porque eu não tenho muito o que falar É só rasgar elogios Porque eu não tenho nada de falar mal desse spray É... E você paga no máximo 25, 26 reais Eu pago aqui nas lojas de cosméticos Perto de casa Quem não sabe Eu moro na Roça Mentira Eu moro uma hora de São Paulo Em Francisco Morado É... Então... Eu pago 25, 26 reais Essa média sempre Não foge muito Não passa de 30 E não fica abaixo de 25 Nunca Então é isso Também tem as restrições menores Então é isso Se você tem alguma dúvida É... Me manda Deixa aqui embaixo nos comentários Ou me manda no Instagram Ou no Facebook E aproveita e me segue no Instagram E me acelera no Facebook Ambos os links estão aí embaixo na descrição Então é isso Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Falou Lembrando Se você tiver sugestão de vídeos Também deixa aí nos comentários Ou me manda no... Instagram Ou no Facebook Beijo gato E gata